Natal Divertido Bloxy Cami 14 pets para vocês 2 Shadows Dragons Para participar é simples Deixe seu comentário em todos os vídeos e shorts da semana Com o seu nick do Moblox Lembre-se, a brincadeira é apenas para inscritos ativos aqui no canal Então já se inscreve, deixe seu like e comentário no vídeo Natal Divertido Bloxy Cami Quanto mais comentar, mais chances de ganhar Feliz Natal Oi, Jblox, eu sou a Bloxy Cami Bloxy do vídeo de hoje, eu, a Lari e o Kaique Vou mostrar para vocês onde que está o 14º Elfo aqui da Caça aos Elfos do Bloxburg Dá oi, gente Oiê Bom, a comida barra a bebida de hoje, né A gente não pode fazer aqui em casa porque não tem aqui Olha lá, seu estoque lindo Então a gente vai lá para o meu carro Eu vou mostrar para vocês onde que você compra a bebida que é para usar Bom, depende de onde você espalhou a sua casa, né Bom, eu espalhei a minha casa desse lado onde tem essa rampona aqui Então a gente tem que subir e vir para cá, né Ela fica perto de uma placa roja, deixa eu ver Aquela placa ali É, e perto do acampamento Porque o acampamento é logo aqui Bom, ó Onde a gente tem que pegar a nossa bebida, né Uma bebida que a gente vai usar hoje É nessa cabaninha aqui Que é a cabaninha onde você pega aqueles cenazinhos Para poder descer aqui na neve Então a gente clica na moça e você tem que pegar essa daqui Que é a canequinha do boneco de neve É chocolate quente de hortelã Custa 10 de dinheirinho Bom, depois que você pegar a sua canequinha A gente vai lá para baixo e vamos voltar lá para a cidade Bom, gente, já estou aqui E o lugar onde está hoje é na pizzaria Então a gente vem aqui para a pizzaria, certo Agora a gente vai para essa salinha aqui Que fica lá desse moço aqui E, eita, meu Deus E a nossa... Nosso elfo, ele está logo aqui, ó Estão vendo? Ele está debaixo desse negócio Que é dentro onde o pizzaiolo faz as comidas Daí, ó, tem essa rampa Ele está bem aqui no meio Então você clica nele Dar e prontinho Ganhei 2.500 de dinheirinho Então esse é onde está o 14º elfo Vem aqui para ganhar ele Se você está entendendo onde ele está Deixe o like, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Para não perder nenhum de aqui do canal Então foi isso Beijo, tchau, Blox E eu te vejo no próximo vídeo Beijinhos da Cami Tchau, beijo